Olá pessoal, bem-vindos ao Eva's Beauty World, eu sou a Eva e esta vai ser mais uma review. Olá pessoal, espero estar tudo bem com vocês. Eu hoje trago-vos a review de um produto que parece-me a mim que não se vê muito à venda cá em Portugal. E digo cá em Portugal porque, para ser sincera, eu não conheci esta marca nem mesmo através de reviews de outros youtubers. Eu encontrei na zona do continente, zona de produtos para beleza, mas eu encontrei especificamente no wall que tem as máscaras e tem produtos de banho, como por exemplo sais, etc. Eu encontrei mesmo ao lado também da zona que tem ganchos para o cabelo e coisas para o cabelo de escovas, etc. Isto parece que não faz sentido nenhum porque supostamente o produto em questão é um produto que já devia testar noutro local. Porque o produto que eu estou a falar é um creme para o corpo. É daqui da marca, The Bubbles and Butters Company. Isto é Body Butter. Está aqui. Body Butter, ou seja, manteiga para o corpo, literalmente significa manteiga para o corpo, mas na verdade o que é é um creme para o corpo. Só que é um creme para o corpo mais espesso que os normais, dos cogidos normais. Ora, eles têm esta marca, eu não sei se isto é dos Estados Unidos ou seja do Reino Unido, eu acho que esta marca é do Reino Unido. E eles têm basicamente quatro produtos, sendo que um deles é mais recente. Eles têm o creme para o corpo, têm uma espécie de, como é que eu vou explicar, amaciador de duche, uma espécie de creme para o duche, para a pessoa tomar banho. Tipo gel de duche, mas eles chamam aquilo mais de creme do que do próprio gel. E depois têm também espuma para o banho. E têm de três, e o produto mais recente é também para os lábios. São assim uns mini potezinhos para os lábios que ainda não consegui comprar. Estou à espera que voltem a estar em stock para poder fazer. E têm de três cheiros. Eu ia dizer sabores, mas na verdade é cheiros. É manga, chocolate e morango. Eu já comprei a de morango, mas ainda não experimentei porque estou primeiro a acabar esta. Ora, esta é de manga, ou mango, como se diz em inglês. A embalagem é cor de laranja. A embalagem além de ser muito gira, também é muito grande. Isto é um bidon. Isto tem, deixa cá ver a quantidade. Tem 265 mililitros. Isto foi 4,95 euros, se não me engano. Foi 5 euros, mais ou menos. Aliás, qualquer um dos produtos é 5 euros. Seja a manteiga, seja a espuma. A espuma eu tenho comido de manga também, mas não a tenho usado muito. Mentira, eu não tenho a de manga, tenho a de morango. E a razão pela qual eu não vou estar a fazer review dela aqui, é porque como é de outro sabor, de outro cheiro, eu não quero estar a misturar as duas coisas, até porque eu só experimentei uma vez e realmente faz bastante espuma, mas eu quero experimentar mais vezes antes de poder dizer a minha opinião sobre ela. No entanto, eu já tenho este produto há já uns bons meses. Já está praticamente no fim. Ele tem aqui o fundo. Este fundo está aqui a falso. Não sei se conseguem ver. Estão a ver? Já só me falta este bocadinho aqui. Eu mostro. Isto celebra bastante produto. Estão a ver? O produto estava, eu não vos quero mentir, mas estava mais ou menos até aqui. Espera, até aqui. Aqui é o rebordezinho. Estão a ver? Conseguem vir? E, como podem ver, isto tem mesmo bastante produto. Bastante produto. E eu estou quase a chegar ao fim. Aliás, acho que basta mais uma ou duas vezes, das próximas duas vezes que tomo bem, eu acabo com isto. E é por isso é que vou fazer a review, porque já tenho a opinião sobre ela. Então, para começar, a primeira coisa que vocês vão notar quando abrem isto, é que eles são todos da mesma cor. Pelo que eu percebi, acho que são todos brancos. Talvez o de chocolate seja assim um tom mais amarelo. Porque não é de chocolate. Cheira ao chocolate. Aquilo que torna estes diferentes é o cheiro. Eles todos têm a mesma cor, devem ter todos os mesmos componentes, é mesmo só a parte do cheiro. E, a primeira vez que vocês cheiram isto, realmente cheira a manga. Inicialmente, cheira a manga. E qualquer das vezes que vocês abram isto, isto continua a cheirar a manga. Vocês colocam isto no corpo e continua a cheirar a manga. No entanto, para mim, agora já não sei se isso depende ou não, vai depender de pessoa para pessoa. O que eu noto é que isto cheira a manga. Eu coloco do corpo, mas passado um bocado a cheirar isto, parece que vos vem... Eu não quero dizer petróleo, porque não é cheiro de petróleo, mas vem aquele cheiro artificial. Vocês passaram um bocado, vê-se que isto é colocado o cheiro depois de feito o produto e não faz parte do produto. Isso é que faço entender, faço. Passado umas horas de colocarem este produto no vosso corpo, o cheiro desaparece por completo. Aliás, se calhar nem horas. Se calhar uma hora depois já o cheiro desapareceu. O que é uma pena. Se isto se mantivesse com o cheiro assim, seria ótimo. Mas, infelizmente, não se mantém. A minha única parte negativa é a parte do cheiro. Porque eu noto que cheira a manga, mas dura pouco. E antes de desaparecer completamente, eu noto que o cheiro parece que veio um cheiro a petróleo, ou vaselina, ou assim, uma coisa assim. Não é aquele cheiro a petróleo intenso, mas nota-se que não é só manga puro o cheiro que vem. Qualquer das formas, não deixe de cheirar bem por causa disso. Aliás, posso-vos dizer que o de morango, cheira a calipto de morango. Se já comer um calipto de morango, se já cheirar um calipto de morango, cheira exatamente a mesma coisa. Aliás, há algumas razões pela qual eu comprei, só que ainda não o usei, porque estava à espera de acabar este. Quanto à intensidade, à hidratação e intensidade, realmente hidrata. O único que se não, é que isto é um produto que demora um bocadinho mais a espalhar. Ao contrário de... Ao contrário aqui do vaso de Novo Spray & Go, que é rapidamente espalha. Portanto, ao contrário do vaso de Novo Spray & Go, que realmente, rapidamente se espalha. Este ainda demora um bocadinho a espalhar. E vocês têm que fazer aquilo que eu costumo fazer. Que é, eu tiro um bocado o produto. Aliás, neste momento, eu tenho andado a tirar, não é com as mãos, mas sim com uma espécie de colher. Para me ajudar. Mas, o que acontece é, eu tenho que... Eu vou tirar aqui um bocado o produto. Ok? Estão a ver? O produto é branco, não é? Eu vou colocar aqui na minha mão. Aquilo que eu faço é, eu coloco em vários pontos do meu corpo e depois espalho. Porque, apesar dele, ele espalha-se bem, mas demora um bocadinho mais tempo a espalhar. Porque é normal, estas manteigas para o corpo, como eles chamam, são mais intensas. E o creme é muito mais grosso. É muito mais, será que posso dizer, batido. Faz nombrar um bocado natas batidas, ou alguma coisa assim. Porque não é leve. Mas, também se espalha facilmente. Aliás, já está, como podem ver, desapareceu completamente. E, lá está, cheira. Mas, eu sei que daqui a uns minutos vai deixar de cheirar. Mas, isso é mesmo do próprio produto, que é assim. Ora, aqui diz... Inspire by nature for maximum naughtiness. We have added some natural goodies to indulge your senses and replenish your skin. Our super nurturing, non-greasy body butter combines she butter, one of the world's best known moisturizers with vitamin E, to create the ultimate skin pampering experience. Eu estou a vos a ler em inglês, porque é o que vocês vão encontrar. Isto não há aqui nada em português. Basicamente, isto significa que tem manteiga de carité. Se eu não me engano. É manteiga de carité. E, além de ter manteiga de carité, também tem vitamina E. E não tem... Não é oleoso. E não é. Portanto, se vocês não gostam de produtos para o corpo oleosos, vão adorar isto, porque realmente não é oleoso. Ou seja... Aliás, diz aqui, manteiga corporal de nutrição de pele. Realmente, em termos negativos, eu só tenho pena... Para mim, pontos negativos. Eu não vou fazer uma demonstração, porque... Já fiz. Eu porque não... Isto tem que ser... Normalmente eu costumo colocar isto depois de tomar bem. O que é que eu vos posso dizer? Parte negativo. O cheiro. Que, na verdade, é uma das razões pela qual eu até gosto muito disto. É o cheiro. Mas, como o cheiro não dura muito, é uma pena não seja uma coisa duradoura. Se fosse uma coisa duradoura, eu acho que seria muito melhor. Como é só temporário, a única parte negativa é essa. A outra parte negativa é a maneira de tirar o produto. Chega um ponto que torna-se um bocado chato tirar o produto. Mas, lá está, isto é um bidãozinho de creme para o corpo. Não podemos nem melhor usarem uma colher para tirar. Somente se forem como eu, que tenham unhas grandes. É um bocado chato. Agora, em termos de positivos, realmente hidrata. A hidratação dura até... Eu não vou dizer que dura até a próxima vez de tomarem bem, porque eu acho que perde a hidratação antes disso. Ou seja, se vocês colocassem este produto todos os dias... Eu não faço isso. Mas, se vocês... Exatamente, não faço isso. Mas, se colocarem todos os dias, são capazes de sentir uma hidratação diária com este produto. Mas, se não colocarem todos os dias, não esperem que, dois dias depois de terem colocado este produto, ainda esteja a pele macia e suave. Não. Eu acho que isto é um produto que, para que a hidratação se mantenha, tem que ser usado muitas, muitas vezes. Agora, 24 horas, isso dura três a absoluta. Porque eu... Já me aconteceu experimentar colocar isto, deixar 24 horas sem colocar mais produto nenhum na pele, e, sem dúvida alguma, que hidratou. Agora, lá está, também depende do vosso gosto pessoal. Eu gosto. Já comprei o de morango. Como vos dito, cheira a calipto de morango, tal e qual. Também comprei a espuma de banho de morango. E só me falta experimentar o de chocolate, mas eu não estou, assim, muito... Tenho tanta vontade de experimentar o de chocolate, porque acho que, se a manga já é um cheiro, que, ao final de um tempo, já perde intensidade, já desaparece e já se nota artificial. O chocolate ainda é mais... Para mim, parece-me ser um cheiro ainda mais difícil de recriar artificialmente. Na minha opinião. Mas, um produto que eu estou, também, com vontade de experimentar aqui, desta marca, é... Para os lábios. Ou seja, o hidratante para os lábios que eles têm, que vem em mini bidãozinhos. Eu já vi à venda no site Maquia Lália, mas, infelizmente, está esgotado neste momento. Portanto, eu ainda não posso comprar. Quando estiver de volta, eu irei fazê-lo. Mas, é assim... Digamos que, de zero a cinco, eu dava um... Sei lá... Um quatro. Em este produto. O segundo problema disto, é facilidade ou não é encontrar este produto. O site Maquia Lália vende-o. E até mais barato. Normalmente, está em promoção. Mas, nas lojas de continente, que foi onde eu comprei este, onde eu comprei aqueles que tenho, eu encontrei-o, mas tive que andar à procura e não foi fácil. E, neste momento, acho que está esgotado. Não vi... Há já semanas que eu não o vejo na loja. Peço desculpa. Há semanas que eu não o vejo na loja. Então, não sei se vocês vão conseguir encontrar no continente. Só conseguirem encontrar no continente. Podem sempre encontrar pelo site Maquia Lália, até porque este produto até costuma estar em promoção. Isto custa cinco euros. No site Maquia Lália, eu já vi, e está à venda por dois euros. E, por dois euros, é uma pechincha. E vale mesmo a pena. E é assim, pessoal. Espero que tenham gostado da minha review à manteiga corporal da Bubbles & Butters Company. Manga, neste caso. Se vocês já comentaram o produto, eu gostaria muito de saber a vossa opinião sobre ele. Não se esqueçam de deixar um comentário em baixo. Eu aceito sugestões e respondo a todos os comentários. fazer like e, claro, partilhar. E, se ainda não fizeram, subscrever, claro. Ah, e toda a informação estará sempre na descrição em baixo. Muito obrigada por verem. Beijinhos!